Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Alô Inveja Vou fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazer o solo da introdução, depois faço o solo do meio Depois passo os acordes e mostro como fica a música Tom original, um lá maior Introdução é essa aqui Solo do meio Lentamente, vamos lá Introdução, puxando aqui Com a puxada vão ser 4 batidas 1, 2, 3, 4 Agora vai lá embaixo Voltou Agora são 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 De novo, com a puxada 4 1, 2, 3, 4 Lá embaixo 1, 2, 3, 4, 5 Então vai ficar Agora lá embaixo de novo Agora aqui são 6 batidas 1, 2, 3, 4, 5 De novo, 6 De novo, ó Direto, ó Termina aqui, ó De novo, ó Final Solo do meio, ele continua Depois que ele fez isso Aí vem, ó 3 paletadas rápidas, ó Depois mais 2 5 aqui 5 aqui 1, 2, 3, 4, 5 Então vai ficar, ó Direto Aí repete a segunda parte E a terceira Os acordes são 4 Si menor O ré O lá E o mi Nessa sequência A música fica assim, ó Minha puta mar explodindo Tocando o som Se enganar Me dupla Tá quase Que roubam Mesa lá na trachita Mesa estendida Com noção Tem vida Mais Caras Melhor que São Quem vem até Desacreditar Nessa vida Que torna É muito louco É que o meu amor É que o meu amor É que o meu amor É que o meu festa Não canto nada Pois a cada Não leva A uma nova invés É que o meu Pra quem tá Lozinho Tô lo Que o meu Comparejo Demais Amor É que quem tá Luz É Só Deus Demais Isso Lozinho Pra quem tá Lozinho No Loz Que eu tô Obsede Demais Loz Is Lozinho Pra quem tá lhe jogando, você graçou o pé E tem paz, e sua vez Se existe um saco e eu deixo a casa Se a rua passa a raiva, a tua primeira Se existe um saco e eu deixo a casa Se a rua passa a raiva, a tua primeira Se a rua passa a raiva, a tua primeira